Bom pessoal, eu estou aqui na Praça General Tibúcio, aqui em Viçosa do Ceará E é uma praça muito bonita, né? Que hoje eu consegui parar aqui Pra conhecer um pouquinho mais sobre ela, né? Porque eu acho ela muito interessante aqui na cidade, né? É um ponto bem visitado, assim, por turistas, né? Até porque fica próximo aqui de lugares que vocês podem repousar, né? Se alimentar, né? E é isso Aí a gente vai falar um pouquinho mais dessa praça, né? Que é muito interessante, tá? Logo após a nossa vinheta Bom pessoal, a praça, ela tem toda uma estrutura topzinha, né? Muito boa mesmo Os banquinhos de madeira Com esses arranjos, né? Assim, bem detalhados Muito topz As lixeirinhas tudo Tem uma praça muito limpinha Tem, assim, uns canteiros Retangulares Quadrados Uns canteiros geométricos, né? Com formas geométricas Mas o principal da praça, né? É o redor dela Que fica Uns lugares Que você pode provar Dá boa comida, né? Também tem algumas residências Aqui Que é da época ainda, né? Que tem toda a estrutura da época ainda Clássica, né? E aí também tem umas palmeiras O gramadinho Uma praça bem limpa mesmo Tem que ter um caramelinho ali, né? Que tá dormindo Toda a praça tem que ter E... Galera, é isso, né? Só que, assim, o carro-chefe aqui da praça, né? E que, assim Eu não sabia Mas isso aqui é interessantíssimo, né? Porque É... É... É uma personalidade, né? Importante Que fez parte da história, né? Da cidade E da história mesmo Até do Brasil Por que não dizer assim? Que... Logo aqui na fonte, né? Tá desligada Infelizmente tá desligada Aqui no momento Dentro do vídeo É aqui Essa estátua Escultura Do herói de guerra Do Paraguai, né? O general Tibúrcio Cara, é muito massa, né? Essa homenagem Tá até escrita aqui, né? Muito bonita Esse leão Segurando A bandeira do Brasil, né? Pra quem gosta de visitar praças, né? Tudo mais É... Aqui é um... Uma boa pedida Eu gosto Visitar praças É bem... Bem interessante As praças Elas servem exatamente pra isso Homenagear alguém Ou algo... Algo acontecido, né? Nesse caso aqui É a homenagem De Viçosa A seu filho Ou seja Ele é natural daqui, né? Muito top, cara Saber que uma pessoa É... Bem próximo, né? Que eu moro em Parnaíba Eu tô aqui em Viçosa Bem próximo daqui É... Tem assim Chegado a esse nível, né? Homenagem de Viçosa A seu... É... Intrépido filho Antônio Tibúcio Ferreira de Souza No dia do seu primeiro Centenário de nascimento Aqui quando ele Fez 100 anos, né? De nascido Foi... Foi dado essa honraria aqui pra ele, né? Isso é muito top, cara Deixa a pessoa Sendo lembrada, né? O resto... O resto dos tempos, né? E todas as pessoas Da época... De qualquer época que seja Passa aqui pela praça, né? Pra essa linda praça Diga-se de passagem E se depara com a história E a escultura E a estátua Desse herói Da Guerra do Paraguai, né? Caminhando um pouquinho mais aqui A gente vê, né? A outra parte aqui dele, né? Mais lateral Em detalhes, né? As batalhas travadas por ele Laurelas Chaco Piribui Campo Grande Caraguataí E Rojas, né? Batalha de Rojas Show de bola, galera Então foi muitas batalhas travadas Por esse general, né? Aqui atrás tem outros detalhes, né? Erigido Sob o parocino Do prefeito municipal Antônio Honório Passos E pela comissão Professor José Carneiro Cunha Caio Passos Horácio Magalhães Francisco Rocha Antônio Magalhães E Edgar Fontenelle 1937, né? Foi dado a época Aqui embaixo tem outra placazinha, né? Homenagem viçosa Ao comando da décima região Ao herói General Tibúcio Aí, aqui no caso aqui É uma outra homenagem Que foi feita, né? E no seu centésimo Sexuagésimo Aniversário de nascimento Prefeito Evaldo Soares Né? Que foi aqui nesse caso Foi em 1997, né? Que foi dada Mais a essa placa Mais uma homenagem Ou seja Essas homenagens Essas honrarias, né? Aí ele é muito importante Que diz que ele foi uma pessoa Muito importante Da época E pra história, né? Da cidade E aqui Um detalhe Mais batalhas travadas Por ele, né? É... Corrientes A batalha de Rachuelo Ilha da Cabrita Esteiro Belaco Tuiuti Estabelecimento Essas guerras aí Né? É... Vencidas, né? Travadas e vencidas por ele, né? Então Uma praça muito bonita Muito top Muito importante isso, né? E um adendo E um detalhe, né? É que atrás dele Tem umas bolas de canhão ali, ó Um detalhe Top, viu? O homem era brabo, viu? Cara A tropa que se Encontrasse com ele Era vala, menino Era no coco E no relógio Ha, ha, ha Brabo O homem era brabo Show de bola mesmo Gosto muito de visitar praças E essa aqui Eu queria muito ter feito esse vídeo É... Espero que você tenha gostado Ali o homem Top, né? Espero que você tenha gostado Deixe seu like Pra ajudar a gente Se você chegou até aqui É... Nos ajude, né? A continuar evoluindo A continuar trazendo conteúdos Como esse E a cada vídeo Tentar melhorar, né? Porque a gente É um aprendizado eterno E é isso, galera Muito obrigado E até a próxima Valeu!